Durante a ação conjunta em prol do meio ambiente, foi realizado o plantio de aproximadamente 100 mudas de IP no canteiro central da avenida Venceslau Brás, na região leste da cidade. É também pensar não só no meio ambiente, mas também a gente pensar no futuro. Cada ser humano plantando no mínimo um pé de árvore, uma muda, a gente tem que pensar no nosso futuro que isso também vai proporcionar dias melhores para a população. Então é uma campanha onde a gente tem a nossa ação, mas a gente tem o nosso pensamento também no futuro e proporcionar também um futuro melhor para as futuras gerações. A iniciativa, com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Públicos, tem como objetivo promover a preservação ambiental e embelezar a região. Para que a gente tenha uma cidade saudável, bonita, com qualidade de vida, e sem que sejam espécies que sejam plantadas erroneamente, que elas conflitem de repente com rede elétrica, com calçadas e o próprio asfalto. As mudas de IP foram cuidadosamente selecionadas para se adaptarem bem ao clima e ao solo da região. O secretário adjunto de Serviços Públicos destacou a importância de iniciativas como esta para a cidade. Estamos aqui plantando espécies de IP, vai ficar uma linda avenida aqui. Estamos plantando IP roxo, IP branco e o IP amarelo. E é muito importante para o município essas parcerias com esses órgãos que se preocupam com o meio ambiente, assim como nós nos preocupamos. O plantio de árvores é fundamental para a melhoria da qualidade do ar e para a promoção de um ambiente mais saudável para todos. Com a ação, a avenida vai ganhar mais vida e cor. Em setembro, que é a época do IP, algumas delas já vão até estar apresentando uma certa floração. Então, é um evento muito bacana entre essa parceria, o município, o Lions. E só para pegar o gancho aqui, estamos aí à disposição para outros órgãos também que têm interesse em fazer esses plantios. A prefeitura está aqui para apoiar. A prefeitura está aqui para apoiar.